O que é isso? General, tá me ouvindo? General! Mãe! Estou aqui, Cass. Aguenta, vamos tirar vocês. Esquece. Cass. Eu não vou escapar dessa. O quê? Eu não vou te deixar pra trás. Vamos... Leve sua equipe embora. É uma ordem. É o seu dever. O meu dever é terminar a missão. Não, mãe! Para ela te salvar! Eu te amo, Cass. Dê um beijo no seu pai por mim. Mãe, não, não! Mãe? Mãe! Ela deu início à sequência de detonação. Anula isso, Jackie! Não tem como anular. Comandante! Nossa ordem era sair daqui. Nossa ordem era sair daqui. Passa essa branca Newer! Eu acho que faz praia da arma! Magnificna vê-la! Já está morrendo aqui. Hão, porra? A sua mãe morreu como guerreira. Tomara que tenhamos a mesma sorte. Isso só pode ser brincadeira. Que bom que voltaram. Como a missão... Não. 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 Começamos. Você fugiu da justiça por muitos anos. E arrancou toda a riqueza do povo da Exoterra. Hoje, você pagou a sua dívida. Se me matar, Kotal, você perderá a riqueza. Você me confundiu com o Shao Kahn. Eu não faço bandidagem contra os pobres. Shao Kahn permitia. A palavra dele era a lei. Seu mestre está morto. E também a lei dele. Nunca mais a Exoterra vai sofrer com tanta imoralidade. A lei dele era a lei. 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 . 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Se passaram décadas desses eventos. Para nós, eles aconteceram há pouco tempo. Me diga, Paul, eu sou o jogo, Raiden. Que bruxaria e ilusão você fez? Se for uma ilusão, então estamos todos nela. Será que o passado e o futuro estão mesmo se colidindo? Kitana, Paraka, Scarlet. Campeões da Exoterra mortos há muito tempo. Se todos vocês voltaram... Estou aqui, Koton. Didi. É a tradição entre os Oztek oferecer abrigo a todos os refugiados. Eu ofereço a você, Shao Kahn. Não sou um refugiado. Eu sou Kanda, Exoterra. Saia do meu trono ou vou encharcar essas areias com seu sangue. Não sou um refugiado. Lord Raiden, o que fazemos? Eu nunca conheci Koton, mas dizem que ele é um homem honrado. É verdade. Eu o conheço bem. Então ajudá-lo é a melhor forma de lidar com esta crise. Estou? 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 Estou me Delícia com oito. Estou me modelai. Você é que não tem futuro, Paraka. Seus Targatanius morrerão. Impossível! Eles se aliaram a Milena contra mim. Se insistir, você morrerá novamente. Fight! Ficou. Muito bem. Qual é o melhor. O que é isso? Não vou derrindo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A órfã que virou assassina. É melhor prosperar na corte de Shao Kahn do que passar fome nas ruas. Os Oshtek podem usar magia de sangue, Koltão. Mas eu sou a mestre. Fight. 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 Essa era! O orgulho será sua ruína. Kotal! Pensei que estivesse morto. O que aconteceu? Shao Kahn me traiu. Emboscou minha legião. Eu fiquei vivo para os experimentos de Shang Tsung. Só me libertei quando ele morreu. Te rever faz valer a pena enfrentar este pesadelo. Não perderei você outra vez. Ajude os seres terrenos. Deixa que eu cuido disso. Seu eu do futuro é aliado e não inimigo, Aron Plek. O futuro que se exploda. Eu vivo cada momento. Conhecendo o seu futuro, é difícil acreditar que é tão imprudente. Fim de novo. Fim de novo. Fim de novo. Conhecendo o beterra? Encontro de novo. Encontro de novo. Seu eu cheit. Fight-se até O que é a mulher? O que é a mulher? Terei meu trono de volta! A Exoterra rejeitou suas guerras inúteis. Os impérios crescem ou morrem? Suas conquistas só ajudaram você, e não o povo da Exoterra. Fight! Você já era! Você já era! Os deuses seriam! Os deuses seriam! Os deuses seriam! Eu tirei a sua mão! Você não é mais Khan!